O que é? Você não avisa que está gravando? Pô, não pode isso, não pode acontecer. Ô Lucas, o que você achou? Minha gravatura já está comprida, ó. Está comprida mais que o normal, mas estou bem assim ou não? Estou bem. Segura para mim um minutinho aqui. Meu convidado, vocês sabem, né, gente? É o ex-prefeito de Valinhos, ex-vereador também, Cleiton Machado. Muito obrigado, viu, mais uma vez, por ter deixado aí seus compromissos e ter vindo aqui gravar conosco o programa Flagrante da Notícia. É uma alegria muito grande, viu? Tá bom, Cleiton? Muito obrigado. Bom, eu havia, vamos lá, arremata, Santos havia feito uma pergunta para o senhor, falando da UPA, né, que jogaram a culpa da UPA no seu mandato. Então ela quer saber a sua opinião atual, porque atual, diz ela aqui, segundo ela, a atual não reage. Então, qual a sua opinião nesse sentido? Você pode responder nessa câmera aqui, um pouquinho para frente? Aí, pode falar. Olha, Renata, primeiro, obrigado pela sua pergunta, né, é um prazer respondê-la e a gratidão aí por você participar do programa. Olha, a UPA no Brasil tem sido um problema sério para vários municípios. Tem prefeitos que sequer colocou as UPAs para funcionar. É um programa do governo federal, veio o recurso do governo federal para construir o prédio, porém, vem muito pouco recurso para você manter a UPA funcionando. Mais de 90% do funcionamento da UPA é custeado pelos cofres públicos do município. Então, nós adotamos um critério no governo passado em gerir uma UPA pela OS, que é Organização Social. Deu certo, nós tínhamos lá um serviço de qualidade. É bem verdade que a UPA, por estar funcionando bem, ela atraía pessoas de outras cidades, de outras regiões. Isso nós não temos como impedir, porque o SUS é quem comanda as UPAs e nós não podemos fechar a porta para quem quer que seja. Quem vai na UPA tem que ser atendido. Então, nós tivemos lá um período de três anos, aproximadamente, que a UPA funcionou dessa maneira. Tínhamos muitos elogios, algumas críticas sempre vão ocorrer na área da saúde, porque isso é comum. Não vamos ter um serviço de excelência muito difícil, mas o trabalho foi realizado. E nós tivemos um conceito da UPA de Valinhos, que foi muito bom pelo Ministério da Saúde do governo federal. Agora, a gestão atual está tentando se adaptar. Mudou a forma de administrar, chamou a UPA para a sua gestão local, com recursos do próprio município de mão de obra e tudo mais. Isso gera alguns transtornos no início. Dá um tempo ao tempo. O governo está aí, está começando seis meses, praticamente, de administração. Eu acho que é muito cedo ainda para nós avaliarmos se vai dar certo, se não vai dar certo. Muito bem. Mais uma pergunta, Cleiton. Olha aí. Vamos falar agora, quem está perguntando agora, é uma pergunta pelo WhatsApp. Viu, gente? É a Denise. Ela me mandou e nós vamos perguntar, sim. Nós vamos falar sobre o prolongamento da Joaquim Alves Correia. Veja bem, eu estive com o governador lá, fazendo toda aquela parte da imprensa. Você, o prefeito Jaime Cruz também, né? Aqui no Anel Viário, isso? Sim. E lá, o governador falou que ia liberar a verba para fazer o prolongamento aí entre Vinheta e Valinhos, certo? O que aconteceu com as obras? Porque parou, a verba não foi suficiente. E uma outra coisa, vocês, quando você, na época prefeito, chegou a desapropriar, e essas pessoas, não sei se desapropriou, mas chegou a desapropriar, essas pessoas foram, assim, a favor do prolongamento, porque até agora fizeram até ali, entre o Jupa, um pouquinho para trás da Jardim do Lago, mas para frente ainda está parado. Então, a gente, o pessoal está pedindo, inclusive a Denise está falando, e não só a Denise, quer dizer, muitas pessoas estão perguntando sobre essa avenida. Olha, muito bem, né? A Joaquim dos Correias é um sonho que a população de Valinhos tem de longa data, né? E nosso governo conseguiu fazer o mais difícil. Nós temos que dividir a obra da Joaquim dos Correias em duas etapas, Tato. Agradecer a Denise aqui, né, pela pergunta, para que a gente possa agradecer melhor sobre a Joaquim dos Correias. Algumas pessoas têm me questionado. Olha, nós conseguimos cerca de dois milhões de reais com o governador Geraldo Alckmin para nós realizarmos a duplicação, que é aquela parte que compreende ali, próximo ao Jardim Panorama, até o Jardim do Lago. Uma extensão aí de quase que um quilômetro, aproximadamente. Então, essa pista, segunda pista, está sendo já, praticamente, já está concluída. Só está faltando a ponte, aquela pontinha que atravessa sobre o córrego ali. Mais um pouco de tempo, eu acho que vai estar terminado. É uma obra que foi deixada pelo nosso governo, com o dinheiro no caixa para fazer, com o recurso já disponibilizado pelo governo do estado de São Paulo, uma obra contratada, enfim. O tapa ali do Jardim do Lago, praticamente, já está totalmente resolvida. O que havia uma dificuldade maior? Aquele trecho que compreende do Galileu, do Hospital Galileu, até Vinhedo, que também dá mais um quilômetro, mais ou menos, de pista dupla. Lá não tem nenhuma pista, nem nenhuma e tem que fazer as duas. Então, nós entramos com uma negociação com a família, na ocasião ali, família Sarraf, para nos autorizar a entrar naquela área, porque é uma área particular. E, paralelo a isso, nós também trabalhamos com a velha guarda para passar a pista dentro da área da velha guarda. A velha guarda fez a doação, nós já transferimos aquela área para o município, resolvido, acertamos, inclusive, uma parceria com a iniciativa privada, para construir um novo clube para a velha guarda, tudo de uma maneira espontânea, dialogando, e fizemos uma expropriação desta área da família Sarraf. Então, o que o município tem que fazer? O município tem que executar esta obra. Eu estava em curso para fazer isso, o governador já tinha se comprometido, inclusive, numa segunda etapa, e está liberando mais recursos para nós continuarmos a obra de prolongamento da Joaquim Alves Correia até a Avenida Independência, em Vinhedo. Felizmente, Tato, eu não fui reeleito, tive aí uma votação expressiva, quero agradecer muito aqui a população que votou, que acreditou na gente, mas não foi suficiente para a gente ser reeleito. Então, a Joaquim Alves Correia agora tem que ter vontade política, vontade para continuar aquilo que nós iniciamos. Senão, não vai sair, a coisa vai ficar emperrada, e aí a população vai ser prejudicada, porque é um elo de ligação importante com o Valinhos e Vinhedo. Tá, pergunta que as pessoas estão aí e gostaria que você respondesse. A verba que veio, veio para fazer toda a extensão ou a verba não deu para fazer todo esse período ainda? Não, porque na ocasião, Tato, eu tinha solicitado ao governo do estado de São Paulo todo o recurso para fazer a obra inteira. Eu ia te alçar. Só que devido a todas essas circunstâncias da economia, dos governos que estão passando dificuldade, o governador falou, olha, eu vou liberar a primeira fase, você faz a duplicação e depois, quando tiver tudo certinho, você vem aqui que eu vou liberar mais uma outra parte. Aquela área onde está sendo feita a expropriação, nós não podemos pegar o recurso do estado, porque o estado só libera o recurso se a área estiver já em nome da prefeitura. E essa vai ser uma negociação na justiça. A família autorizou a prefeitura a entrar na área, a fazer a obra e negociar via judicial os valores de desapropriação. Então, nós não vamos conseguir recursos do governo do estado para investir naquele trecho que está depois da velha guarda até Vinhedo. A prefeitura tem que fazer aquilo lá com recursos próprios ou com parcerias, com a iniciativa privada, porque tem muita obra que sai em Valinhos e que a prefeitura exige contrapartidas de empreendedores. Então, dá para se fazer com o recurso da parceria. Agora, tem que se mexer, tá? Se não correr atrás, se não tiver vontade, se não tiver disposição para isso, não vai acontecer. Nós vamos ficar com essa avenida parada e a situação não resolvida ainda por longos tempos. Então, eu estive lá com a minha produção do jornal Quick News, ali, após o Galileu, tem uns buracos lá que fizeram entrar umas máquinas, tem uns buracos, aquilo até corre risco, tem uma cerquinha de arame, mas aquilo corre risco para pedestre, para a criança ou adolescente que atravessa ali. Aquilo ali não teria que... Aquilo é Vinhedo ou Valinhos? É, não, não, não. Bom, eu não sei quais são esses buracos. O que nós estávamos fazendo na ocasião era a terraplenagem. Toda a parte de terraplenagem já estava praticamente concluída. Não sei se você se lembra, mas lá era um barranco. Havia um desnível muito grande, né, de solo. Então, a prefeitura foi lá com recursos próprios, com a máquina da prefeitura, com parcerias. Nós fizemos toda a parte de nivelamento do solo para que pudesse já iniciar o processo de guias e também da pavimentação. E tinha que também fazer a parte de galeria de águas fluviais. Inclusive, eu quero deixar aqui, na minha fala, que nós compramos os tubulões, nós compramos aquelas armações de concreto para fazer a passagem sobre o ribeirão. Porque ali tem dois ribeirões para serem transpostos. Do Galileu, antes do Galileu e depois do Galileu. Na divisa da Velha Guarda tem um córrego que ali corta aquela área e tem, antes do Galileu também, mais uma passagem. Então, vai ter que ser feito, né, com esses tubulões de concreto para poder você passar com a pista por cima. Não há necessidade de fazer ponte. Seria mais caro, estaria deixando mais dificuldade ainda na questão econômica. Mas, deixamos bem adiantado, tá? Infelizmente, houve uma paralisação. Eu espero que esse governo, ele retome isso. Porque não é uma situação do meu governo que ficou lá atrás. É uma situação que a população cobra. E nós estávamos buscando, né, atender esse anseio da sociedade de criar mais um corredor, né, para ligar as duas cidades aí, que é muito importante. Sim, mas só uma pergunta. Se a verba que o governador disponibilizou para a prefeitura no seu mandato, deu para fazer até ali o Jardim do Lago, por que que as máquinas foram fazer a terraplanagem após o Galileu e não deixou para a segunda fase ali? Qual é essa? Porque são obras que você tinha que fazer. Então, a sequência seria, depois das máquinas fazerem toda a movimentação de terra, já era implantar a via pública. Era você fazer o asfalto. Então, se eu estivesse no governo, tivesse continuado no governo, as obras já estariam mais adiantadas. Parou porque houve troca de governo. Depois da eleição em outubro, nós tivemos aí uma fase que já desacelerou o governo. Que quando você não ganha eleição, você não foi reeleito, é evidente que muita coisa se paralisa. Porque a continuidade se dará com o próximo governo. Então, nós paramos porque mudou o governo. Não tem outra razão. Não tinha contratação de empresa para fazer a obra. Quem estava executando esta obra, o segundo trecho da avenida, era a própria prefeitura. Não havia empresa contratada, como está ali agora no Jardim do Lago. Ali é uma empresa que foi contratada, através de recursos do governo do estado de São Paulo, a prefeitura de Valim não está pagando nada lá. A prefeitura recebeu recurso na íntegra para fazer aquele trecho do Jardim do Lago. A outra parte era a prefeitura que estava fazendo com recursos próprios, com o maquinário dela mesmo. Bom, então você vai entrar na justiça, quer dizer, o município tem que aguardar, porque pelo jeito a coisa ali é longínqua, né? Não, mas quando eu falo justiça, não impede a prefeitura de executar a obra. Houve uma autorização da família, que é proprietária daquela área, para que a prefeitura executasse a obra. O que ia se discutir na justiça é o valor da desapropriação. Então, isso daí discutiria amigavelmente, talvez, se não houvesse um entendimento na esfera administrativa, aí se discute no âmbito da justiça. Mas não haveria impedimento de você executar a obra. Isso, deixar claro, não estava em juízo essa discussão. Nós apenas tínhamos a autorização para passar a pista, porque nós declaramos aquela área de utilidade pública. Foi publicado no boletim municipal. Quando a prefeitura decreta de utilidade pública, a prefeitura pode dar sequência aos seus projetos, aquilo que realmente precisa ser feito. Muito bem. Quanto tempo eu tenho produção ainda para falar? Um minuto? Então, tá. Cadê o jornal? Traz para mim, por gentileza. Cleito, teve um jornal que... Não sei se você chegou a acompanhar. Eu tenho aqui. Aqui, produção. Isso. Me dá aqui. Eu pego aqui. Obrigado. Inclusive, está estampado na primeira página. Mas, enfim, aqui. Olha aí. Fundo cobra 3,7 bilhões do ex-prefeito por supostas irregularidades na aplicação do SUS. Eu não sei se você chegou a acompanhar a notícia do jornal. Então, depois do Blake, aí você responde para a gente, para o munícipe e também para o internauta. Pode ser? Pode. É um prazer. É um prazer.